Bom dia gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o dia especial, vou realizar um grande sonho da minha vida que é visitar o Coliseu na parte interna, parte subterrânea. A gente comprou esse ingresso lá do Brasil que o nome do site era Get Your Guide, não é isso Carol? É. Get Your Guide, não foi nada barato, depois eu posso deixar os preços aqui se vocês quiserem. A gente comprou também o Roma Pass, assim como o Barcelona Pass, que é um cartão que você pode entrar em vários lugares sem pegar fila, então... Vaticano Pass também, porque vale a pena a gente pegar muita fila nesses lugares, então você compra antecipado pela internet, você vai num lugar, pega esses ingressos e o preço fica similar, entendeu? Mas com planejamento e antecedência fica mais viável, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo que eu vou adorar, tenho certeza de gravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Acabamos de terminar aqui o passeio oficial do Coliseu, Fórum Romano e Palatino. Foi muito legal, né amor? Muito legal. Só que... Cumprido, né? Cumprido e cansativo. Tem que estar disposto. Foram quase... Foram mais três horas e meia. Quase quatro horas andando. Dois guias. Uma moça que era guia... Peraí. Uma moça que foi guia dentro do Coliseu. E depois um rapaz que fez a parte do Fórum Romano e da parte também do Palatino. Muito legal. Pra vocês terem uma ideia, aqui o Fórum Romano Palatino é maior que a cidade de Pompeia. Pra vocês terem uma ideia, ele acabou de falar pra gente. Então é muito grande. Então não dá pra visitar tudo. Mas a gente visitou aqui por algumas horas, né? Quatro horas e horas. Muita coisa. A gente tá super cansado e morrendo de fome. Então hora de alimentar o seu leãozinho. Até isso, né? É. Estamos agora na Fontana de Treve, que diz que é a fonte mais bonita do mundo. A gente não visitou tantas fontes assim nem pelo mundo, mas que ela é muito bonita. É muito bonita. E diz que se você jogar uma moeda assim de costas, com certeza você voltará a Roma um dia. Vamos jogar a moeda. Vamos jogar a moeda. Olha que coisa linda. E ela tá bem lotada todos os dias. Olha só. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. E assim a gente encerra esse vídeo. A gente fez muita coisa hoje para variar. Nós estamos bem cansados, mas fizemos muita coisa, né? Essas últimas imagens foram da Via Del Corso, que é o centro de compras aqui de Roma. Mas, sinceramente, o preço, convertendo em euro, real, para a gente realmente não vale a pena. O preço da Zara estava muito bom, pelo menos essa loja. Não é isso? Da Kiko de maquiagem também. Kiko de maquiagem também, ela comprou algumas coisas. Então, espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.